Fala aí galera, beleza? Segunda etapa da Calói Jovem 1977 Todas as peças foram desmontadas, inspecionadas e agora elas estão separadas para seus respectivos banhos Essa aqui vai para o banho de zinco Todas essas peças aqui, molinha de ferradura, parafusos, buchinhas, espaçadores, chaveta do pé de velho Reguladores, ganchos puxadores, guarda pó de cubo, corrente, responder A corrente vai passar por um banho de zinco preto, vai manter a originalidade Correntinha é didi, vale a pena recuperar E essas peças aqui vão para o banho de cromo São os aros, vão ser novamente recromados, não tem amassado nem nada Os cubos aqui já foram escovados para ver a situação deles Vai precisar de banho de cromo mesmo As ferradoras Os guias de cabos de freios A mesinha Os guias de cabos de câmbio O corpo da alavanca também vai Pé de vela, já separei até o protetor aqui de corrente Também vai E antes de dar esse banho de cromo Até mesmo de zinco Você tem que inspecionar todas as peças Ver se os guias estão alinhados Fazer o alinhamento dos guias Os guias de freios também Ver se está tudo ok Os puxadorzinhos aqui onde vai o cabinho Ver se está alinhadinho também Se não está torto Se estiver torto já faz o alinhamento Antes de ir para o banho Quem fez o banho Banho de cromo ou zinco Não é legal ficar mexendo depois Para não estragar A mesma coisa o garfo aqui O garfo estava um pouquinho desalinhado Já fiz o alinhamento do garfo Agora ele está certinho Está retinho Em perfeitas condições Já vai para a pintura eletrostática O quadro também A gancheirinha dele aqui Estava um pouquinho aberta A gancheira do câmbio estava desalinhada também Agora já está tudo alinhadinho A gancheirinha fechadinha Na medida correta Também só vai Só vai agora Tirar esse canote Que está travado Nem tudo são flores A bike em si Foi até que fácil Fazer a desmontagem De todas as peças Só que chegou no canote Aqui e ele está travado Então o que vai ser necessário Fazer aqui Dar um calor no quadro Dar um calor nesse tubo aqui Central Para descolar Porque fica muito tempo Vai saber quantos anos Que esse canote Já não está aí Nessa altura Então acaba oxidando E travando Então com o calor Ele solta Ele acaba dilatando O quadro dá uma dilatada Solta Depois volta Na mesma medida Original Normal É só o calor que dilata E faz ele soltar Aí eu vou na oficina De um colega meu aqui Porque eu não tenho como Dar calor aqui Na oficina A gente dá uma esquentada Lá e tira esse canote E aqui são as peças Que passaram por limpeza Que estão em ótimas condições E não precisa nem de banho De zinco Nem de cromo Aí a caixa de direção Está em boas condições Os colares originais Da caixa central Também vai para o banho De cromo Os colares estão bons Esses aqui são os guardapós Do cubo traseiro Está ainda com o logo lá O calói Calói originais Só foi feita a limpeza E aqui as arruelas Dos rebites Do protetor de corrente Foi feita a limpeza Quando voltar depois É só rebitar novamente Aqui é o guardapózinho Da alavanca Que essa aqui Só tem a alavanca de um lado São três catraquinhas atrás Mas a alavanquinha Também está em boas condições Os manetinhos de acomp Foram limpos aí Lubrificado Está tudo ok E a catraquinha Que são três velocidades Também já foi limpa Japão Originalzinho Em perfeitas condições Também já está lubrificada Limpa Pronta para rodar E o guidão Que também está em boas condições É um pontinho Outro de ferrugem Mas Já foi feita A pulverização Com anticorrosivo Lavado também Tá Fiz um polimento nele E Vou ver com dor Não sei se ele vai querer Cromar Mas não tem necessidade Pois vai passar a fita nele E a fita praticamente Vai ficar Dois dedos aqui De cada lado Só para ser exposto Porque tem a mesa ainda Não vejo necessidade De mandar cromar novamente E é isso aí galera As pecinhas que estão boas Quadrinho Que vai Tirar esse canotinho aí E vai para a pintura Eletrostática As peças Separadas E agora Mandar tudo Para os seus Respectivos banhos E esperar Para fazer a montagem dela Os pneus Já foram encomendados Vão chegar Vai chegar essa semana Câmera também Foi encomendada Vai chegar Os adesivos Vai ter que esperar Porque eu não sei Se tem tonalidade De acordo Com a cor da bike O dono ainda Tá meio indeciso Se é vermelho Se é verde Se é dourado Aí tem que ver direitinho A cor que ele quer Que ele vai decidir Eu preferiria A cor original verde Mas a bike não é minha A bike tá fazendo Uns padrões originais Mas A pintura é a cor Que ele quer Aí vou esperar Ele decidir Certinho na cor E a gente já encomenda O adesivo dela E é isso aí galera Certo? Até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí Obrigado.